Todo mundo sabe que joguitos nas nossas terras tupiniquins não é algo muito barato, ainda mais se você quiser jogar muitos jogos. Você acaba sofrendo bastante, tendo que vender, às vezes, um rinzinho, um carrinho ali de boa, né? Vender seu corcinha rebaixado pra você comprar um videogame e um jogo, porque é bem caro os negócios, né? Mas, existem jogos que são acima do limite do caro, e até lá fora eles são extremamente caros, o pessoal critica isso, porque a gente tem uma prática adotada que se chama DLCs. Pois é, DLC quando bem usada não é um grande problema, afinal o cara fez o jogo e aí ele começa a desenvolver, sei lá, um conteúdo grande extra porque o jogo deu certo. Ok, nesses casos, mas alguns jogos vendem DLCs até demais, e se você quiser ter 100% do joguinho, bem, você vai ter que desembolsar uma grana puxada. E nós vamos falar desses jogos hoje aqui, lembrando se alguns jogos não estiverem presentes nesse vídeo, é porque ele está num vídeo antigo que eu fiz sobre esse mesmo tema, que eu não repito, né? Não vou repetir o que está lá. Então, vou deixar o link aí na descrição. Puxa um pouquinho isso aqui do nosso lado e vem comigo. Jogos de lutas, eles acabam fazendo uma prática muito ruim, em alguns casos, que é, tipo, ir sempre lançando personagens novos e esses personagens sempre serem pagos. Chega um momento que eles lançam tanto personagem que o negócio fica inviável se você quiser ter todos, por exemplo. Você acaba tendo aí que jogar apenas com o que você acha mais interessante, você não vai ter aquele pool todo de personagens. No caso Dead or Alive é um pouquinho diferente. Isso porque a gente tem um jogo de luta, mas que ele apela para o que os caras gostam muito, né? Que são mulheres e coisas balançando na tela. E esse jogo, ele acaba vendendo tanta skin de personagem, mas é tanta skin mesmo. São roupas mais variadas, para os mais variados tipos de gosto dos caras que jogam. E se você for ver, somando mais ou menos tudo que você dá para comprar, dá em média de uns R$2.300. Isso porque eu peguei uma média, porque é tanta DLC que na Steam você não consegue somar tudo. Eu peguei, em média, as skins mais baratas e somei com a quantidade de skins que tem lá no jogo. Isso porque existem skins mais caras, mas também tem uns pacotes que acabam vindo junto, que fica duplicado, então também diminui um pouco o valor. Mas a média é essa de R$2.000, o que já é um valor assombroso. Se você quiser ter todos os conteúdos, te deram lá live, cara. Pois é, e pensar que a maioria é roupicha das mulheres ali, né? E se o cara quiser colecionar tudo, é isso aí que você vai gastar. Boa sorte. The City of Final Fantasy é outro jogo mais ou menos desse estilo, de ação e luta. E um jogo que é gratuito, mas tem aquelas pegadinhas. É gratuito, mas se você quiser jogar com todos os personagens, ter acesso a todos os pacotes, é óbvio que aí começa a falar o din-din, o que já não sai tão gratuito assim, dependendo do seu estilo de jogo. Tudo bem, né? Aqui é mais aceitável que você pode jogar o jogo, ver se você gosta. E se você quiser dar um dinheirinho pro jogo, é legal. Mas aqui a gente tá falando de preço, não se vale a pena ou não comprar. E nesse caso, o preço dos pacotes de City of Final Fantasy é bem puxado. Na Steam ele soma mais ou menos aí pacote de personagens, skins, starter packs de personagens, por exemplo. Dá na faixa de 2.200 reais. Tudo bem que esse valor ele pode cair um pouco, porque tem itens que estão dentro de pacotes e também estão avulsos e acabam duplicando no valor. Mas, cara, mesmo que caísse 1.000 reais desse valor, 2.000 reais é um valor muito absurdo. Muito alto aí pra você ter os personagens, todos os personagens da franquia, se você quiser. A maioria que joga, né, de City, não joga com todos os personagens, mas são tipo 28 personagens. É muito boneco, é muita coisa pra comprar. E somando tudo isso daí, dá esse dinheirinho aí de boa. 2.000zinho, ó. Supimpa, quer tudo? Passa 2.000. 1.000.000 reais. Vasta a maioria das músicas, há muita música mesmo. Por média, a quantidade, tipo, não dá pra você somar exatamente a quantidade de DLCs, porque é mais de 1.000 DLCs que são as músicas. As músicas vêm em forma de DLC e a Steam não processa tudo isso, ela não soma tudo isso. Mas na média, pegando, tipo, a música é mais barata, né, e colocando ela, multiplicando ela pela quantidade de itens. E olha que tem músicas que são mais caras, tem pacotinhos também que dá uma subtraída. Mas em média, é 7.000 reais aqui que você vai gastar pra você jogar tudo, todas as músicas do Rocksmith. Claro que nenhum doido joga todas as músicas, até porque nem todas as músicas ali você gosta, é um estilo diferente. Mas pensa aí, sei lá, ser um colecionador, quer ter tudo no jogo. 7.000 reais, né, mais ou menos essa média. Mesmo que for, sei lá, 2.000, 5.000 reais, é um absurdo. Isso aí talvez seja até um pouquinho justificável, eu não sei, por questão de você ter que pagar royalties das músicas, o que deve ser um saco. Só que você tem serviços, tipo, você tem acertar uma biblioteca gigante de música por um valor bem menor. E é complicado, né. É discutível isso aqui, mas ainda assim é um valor muito absurdo, cara. Muito absurdo mesmo. E como no último vídeo, não pode faltar eles, né, os jogos de simuladores. Simuladores, eu não sei o porquê, mas eles vendem tanta DLC, a grande maioria deles, e que no final é algo absurdamente caro. Eu não sei se é pelo fato de que, sei lá, você criar um simulador é gasto, é mais caro que, sei lá, você criar um jogo normal, talvez, porque tem tipo assim. Vamos falar aqui do DCS World, e é um jogo de simulador de batalhas com avião. Eu nunca joguei particularmente o jogo, mas a galera até elogia ele bastante na Steam, tá. Mas se você for ver, tipo, um avião nesse jogo, pra você ter acesso a ele, é de 200 a 400 reais, cara. Eu não sei, será que é caro isso, você criar realmente um simulador real de um avião? É mais caro que você criar um triple A que os caras passam, sei lá, 7 anos desenvolvendo? Eu não sei, tá. Eu sou meio ignorante em questão de jogos de simulador, mas eu acho esse valor extremamente absurdo, cara. E, né, você vai tendo pacotes de várias coisinhas, e principalmente aviões, e se você for somar esse valor inteiro, dá 13 mil reais. Eu não conheço muito o jogo, eu não sei se existe itens que são duplicados aqui, que possam fazer esse valor cair, mas ainda assim, cara, se você entrar, você vê lá um upgrade, um avião, é 200 a 400 reais. É caríssimo, sabe, somando tudo dá esse valor, absurdo. 13 mil reais, velho. Você compra realmente um corcinha rebaixado, que passa no quebra-mola e faz... Você sente até a alma, sabe? Porque é muito caro o negócio. É, eu não sei muito como é que é esse mundo de jogos de simulador, porque eu particularmente não gosto de jogos de simulador, mas eu não sei se justifica, não. Eu acho caríssimo esse valor, e esse daqui é um dos jogos mais caros que eu já vi na Steam, velho. É absurdo. E pra finalizarmos, nós temos Monster Hunter World. Embora Monster Hunter traga muito conteúdo gratuito, e em geral, eu não acho ele um jogo injusto, ele vende muita coisinha cosmética, assim, tipo, são coisinhas bobas que, em geral, não adiciona muito no jogo, sabe? Mas que, se você for ver, tipo, são coisinhas de 2 reais, 10 reais... Só que se você for ter todos esses conjuntinhos que são itenzinhos, geralmente, de decoração dentro do jogo, né, você vai somando de 2 em 2, o negócio vai ficando sério. Porque é tanto item que, no final, somando junto com a DLC Iceborne e todas essas coisinhas, algumas roupinhas, alguns pingentes, blá, 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 dá 1.200 reais, velho. Tipo, Monster Hunter é um jogo que você vai jogar tranquilamente, sem isso aqui. Mas a gente não tá falando da qualidade ou não da DLC, e sim da questão de preço mesmo. E aqui, é caro. Monster Hunter, pra ter todos os acessórios, e quem, se você vê ali, prende alguém com todos esses acessórios, você fala, ó, vendeu o Corsa, porque 1.200 reais. É grana. É puxado. É caro pra caramba, meus jovens. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Fico por aqui, um beijo no popô. É nóis. E fui!